Miquem prontos, então vamos lá! O problema agora se coloca! Vamos eu e você pra Engenhaca! Miquem eu e você na Engenhaca! Contudos, com eles são vários! Mostre os objetos necessários! Mesca! Musca! Miquem Engenhaca! Miquem objetos! Miquem objetos! Miquem objetos! Esses são os Miquem Objetos! Balões? Quantos, hein? Um brinquedo de corda! Blocos de construção! E o Miquem Objeto Misterioso! É um objeto surpresa que pode nos ajudar mais tarde! Todos têm os objetos! Os Miquem Objetos e vai trazê-los quando precisarmos! Ele existe pra mim e vocês todos! Nós só temos que dizer, ô tudos! Só temos que dizer, ô tudos! Vou usar os Miquem Objetos! Agora vamos achar o professor! Boa ideia, Pluto! Você tem mesmo um excelente faro pra achar as pistas! Isso! Ele pode usar o faro para achar a pista do professor! Então vamos saber onde ele está! E essa câmera vai ajudar também A Plutocâmera vai enviar uma foto do que o Pluto está procurando Lá para a Mickey Ninja Nhoca Assim vamos ver tudo o que ele envia Olha o cabeção do Donald É isso aí, rapaz Está tudo pronto Vai achar o Professor Ludovico Ah, olhem Pluto está seguindo o caminho do Professor pela casa do Mickey O que é aquilo? Eu acho que é um hidrante que fica perto da casinha do Pluto Não sei não Não me parece um hidrante É porque a Plutocâmera está perto do chão na altura do Pluto E você está acostumado a ver um hidrante de cima É isso aí E quando você olha para alguma coisa por um outro ângulo Ela fica diferente O Pluto achou alguma coisa O que é aquilo? Eu não sei Nem eu Melhor irmos lá para ver